Olá meu querido aluno, vamos lá, mais uma aula, mais uma aula, vídeo aula e hoje nós vamos trazer a disciplina de arte, essa disciplina material complementar. Muito bem, olha só, chegou o momento tão esperado para vocês, que quando eram as aulas presenciais, vocês viriam perguntando, professora, eu posso destacar? Professora, eu posso destacar? Então, chegou a hora, vamos lá? Na parte do material complementar, você vai seguir as orientações, vamos lá. Você tem aí, no material complementar, algumas partes que nós não, eu não pedi para você destacar. Então, você tem assim, na página 3, capítulo 6, culturas singulares e umbral em plural. Você tem jogos dos verbos aí. Então, é só seguir as orientações de acordo com o que está pedindo aí. Vocês vão poder destacar todas as atividades. Então, tem nome, você vai destacar os verbos, certo? Na página 79. Aí, você vai lá na página 79 e veja o que é para fazer. Ah, não, professora vai falar não. Então, você começou lá na página 3, vai lá na página 79, que fala. No capítulo 6, eles vão lá explicar o que é para você fazer. Também na página 79, também na página 79, sobre os verbos. Depois, você tem multiplicação e divisão, tá? Carta, fala carta na testa. É um jogo que você vai lá descobrir como é. Enfim, tem capítulo 4, multiplicação e divisão, lá na página 118. 18, é só você pesquisar lá que você vai encontrar o que é exatamente para fazer. Quando você chegar no esquadro, lembra que a professora pediu para vocês tirarem o transferidor de lá? Vocês vão tirar o esquadro, que até a professora já destacou porque precisou mostrar para vocês. Lembra que nós já destacamos o transferidor. Segue, enfim, o tangrão, tá? Tá aí, tá aí, lá fala para vocês pintarem, lá na página 151. Olha aí em cima que tem as explicações. Jogo memorável na página 208 e 209, que é um jogo de memória, tá? Em seguida também, trabalha no sistema nervoso e endócrino. Depois, tem jogo da memória no capítulo 3, na página 258. Isso aqui é o melhor. Para mim é o melhor. Porque o jogo da memória é muito bom e ele é bem longo. Você pode destacar, cuidado para não perder nenhuma caixinha. E assim, finalizou. Certo? Pegou, fez, certinho. Oba! Boas férias! Vamos curtir, nos divertir, descansar, viajar, comer pipoca, assistir filme. Aí na sua casa, claro, né? Usando todas as precauções, né? Lavando bem as mãos, usando máscara, usando álcool gel. Vamos aproveitar bem essas férias. Um grande beijo e até agosto. Vamos lá! Vamos nessa! De férias! A professora também vai estar de férias. Um grande beijo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.